Jogo Aberto SC. Oferecimento, auto-imports, mecânica multimarcas. A Dakar tem a tinta que você necessita. Tinta é Dakar. E churrascaria e hotel Zunino, o melhor espeto corrido e hospedagem da grande Florianópolis. Boa tarde, boa. Segunda-feira, Jogo Aberto SC começando. Verstappen é o novo campeão da Fórmula 1. A temporada terminou com muita emoção e a última volta foi a mais acirrada. O holandês ultrapassa a inglês na última volta da Fórmula 1 e conquista primeiro título mundial. E o mercado da bola segue quente em Santa Catarina. Autor do gol do acesso do Tigre deixa o clube. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O Concorde apresentou oficialmente o goleiro Sidão como reforço. O arqueiro de 38 anos chega ao Galo do Oeste para disputar o campeonato catarinense. Sidão tem passagens pelo Botafogo, São Paulo, Vasco e Figueirense. O Concorde estreia no campeonato catarinense contra o Brusque no dia 23 de janeiro, às 4 horas da tarde, em Concórdia. E hoje o Figueirense se apresentou para dar início aos trabalhos da temporada 2022. Hoje e amanhã os atletas alvinegros vão passar por uma bateria de exames. De olho na temporada 2022, o mercado da bola segue agitado, como a gente está falando aqui no Jogo Aberto SC. E no sul do estado, em Criciúma, o Tigre anunciou mais uma renovação. O volante Léo Costa está confirmado para a temporada 2022. O jogador chegou no Tigre em abril e atuou em 12 partidas. Já quem está de saída do carvoeiro é o atacante Enan, autor do gol de acesso. Enan, inclusive, já assinou com o Paysandu. O calendário do Criciúma para 2022 conta com três competições. A Série B do campeonato catarinense, a Série B do brasileiro e a Copa do Brasil, já que o Tigre foi confirmado pelo ranking nacional da CBF. E olha só, falando em temporada, a temporada da Fórmula 1 foi histórica. E a última corrida do ano não seria diferente. Emoção, literalmente, até o final. Verstappen passou Hamilton na última volta e é o novo campeão. Olha a aproximação do Verstappen. Ele tenta colocar de lado Hamilton e Verstappen. Ultrapassa Verstappen. Verstappen tomou a ponta na última volta. Ele vai tentar. Hamilton vai colocar de lado. Olha só, que coisa incrível, senhoras e senhores. Uma última volta impressionante, incrível em Abu Dhabi. Verstappen vem para ser campeão mundial. O roteiro de filme não seria tão impressionante quanto essa inesquecível decisão que coroou Max Verstappen, o 34º campeão mundial da história. Depois de oito meses e 21 corridas, o duelo final entre Verstappen e Lewis Hamilton, teve lances dramáticos do começo ao fim. Hamilton largou o melhor e pulou na frente de Max. Com pneus macios, o holandês tentou o contra-ataque numa manobra arriscada, mas Lewis resistiu. A Red Bull protestou, mas nada de punição. A gente pediu para o Lewis devolver a vantagem que ele levou. Ele tirou o pé, devolveu a vantagem e seguiu novamente. Então, eles entenderam que mesmo o Max ficando dentro da pista, o Hamilton só saiu porque ele foi forçado para fora da pista. Com pneus médios, Hamilton controlou a liderança sem dificuldades. E Max, como se previa, parou cedo no boxe. A Mercedes e Hamilton reagiram logo para marcar o adversário. Tudo tranquilo para Hamilton, só que não. Sérgio Pérez continuou na pista, assumiu a ponta e segurou o inglês o quanto pôde. Pérez fez bem o trabalho de equipe e Hamilton perdeu quase toda a vantagem que tinha para Max. Com os pneus duros, o inglês voltou a abrir e parecia com o título na mão. Mas entrou em cena um personagem inesperado. Bateu Latifi, Safety Car na pista. E a vantagem toda que o Hamilton tinha acabou. Com o Safety Car, a Red Bull deu uma cartada decisiva. Chamou o Max para colocar os pneus macios, apostando na relargada. Hamilton ficou na pista com pneus gastos e a Mercedes apostou nos retardatários para proteger o heptacampeão. Mas a direção de prova autorizou os retardatários a passarem Hamilton e tirarem a volta de atraso. Desespero na Mercedes, a vantagem acabou num piscar de olhos. O melhor campeonato da história seria decidido num mano a mano. Max errou os dentes e partiu para o ataque final. Hamilton ainda tentou de tudo, mas o título ficou com o piloto que ganhou o maior número de corridas e liderou o maior número de voltas. E mais importante, liderou a volta decisiva. O mundo tem o novo campeão mundial. Max destapia no capricho, no capricho. Campeão mundial 2021. É uma temporada muito tensa. Claro que eu estou muito relaxado, mas, sem o menos, você ainda põe o seu próprio. Você ainda realmente pergunta muito do seu corpo, cada semana que você está conduzindo. A festa terminou ali mesmo, porque a Mercedes protestou. Não estava de acordo com o procedimento de relargada depois do safety car. E esse processo não foi aceito. Mas a imagem final é o cumprimento dos personagens que proporcionaram um ano que ficará na nossa memória para sempre. Melhor ano da Fórmula 1. E aqui na tela da Band você conferiu tudo, todas as corridas e toda essa emoção. A gente vai para um rápido intervalo. Fica aí que eu já volto. Música 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 Música